Para iniciar, bem iniciarmos a nossa noite, vamos pedir o apoio da equipe espiritual através da oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje, agora e sempre. Hoje o tema que coube a mim, na sequência do Evangelho, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Manon, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Primeiro eu vou começar com um trocadilho, muito conhecido por todo mundo, ninguém é tão pobre que nada tem a ofertar, e ninguém é tão rico que nada tem a receber. Chico Xavier e Isabel de Aragão, a rainha santa de Portugal. Quando Chico Xavier tinha 17 anos de idade, ele estava em seu quarto, à noite, orando de joelhos ao pé da cama. Viu seu quarto iluminar-se, e uma senhora, de admirável presença, dirigiu-se a ele, falando em castelhano. Mesmo ignorando esse idioma, entendeu perfeitamente o que ela dizia. Francisco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. Emocionado e em lágrimas, Chico lhe perguntou, Senhora, quem sois? Ela lhe respondeu, você não se lembra agora de mim. No entanto, sou Isabel, Isabel de Aragão. Chico não conhecia nenhuma senhora com esse nome, e estranhou o que ela lhe dizia. No entanto, uma força o continha, calando qualquer comentário. Perguntou, então, Senhora, sou pobre, e nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Ela esclareceu com doçura, Você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. E Chico argumentou com pesar, Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? A senhora sorriu e esclareceu, Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares. E, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Chico passou as duas semanas seguintes sem entender o significado de gentes peninsulares. E sem saber quem teria sido Isabel de Aragão, uma noite após suas preces, surge-lhe um espírito que se identificou como Fernão Mendes, dizendo que havia sido no século XIV confessor de Isabel, a rainha santa de Portugal, de 1270 a 1336. Explicou-lhe o significado de gentes peninsulares, como sendo os habitantes da península europeia. Também lhe disse que, por recomendação dela, não lhe faltariam recursos para a distribuição de pães aos necessitados. No primeiro sábado, após essa ocorrência, Chico e sua irmã Luísa foram até uma ponte onde se refugiavam alguns indigentes. Levavam para eles um cesto com apenas oito pães que repartiram entre todos. Foi assim que ele iniciou essa tarefa em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que durou de 1927 a 1958. Em janeiro de 59, Chico mudou-se para Uberaba. Sua casa ficava vizinha de três núcleos de favelas. A distribuição de pães foi novamente retomada, atendendo aquelas comunidades carentes. Todos os sábados, chegando a distribuir em torno de 1.500 pães por semana. Essa mensagem foi recebida pelo médium Walter Turini e o Espírito Monsenhor Eusébio Sintra. A riqueza e a miséria são provas difíceis para o homem. Sabemos que a verdadeira função da riqueza é promover o progresso material do planeta em benefício de toda a humanidade. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde sem pregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço com efeito se julgava kit porque observava certos mandamentos e no entanto recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada por Anu o fundo do seu pensamento. Ele podia sem dúvida ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo não causar dano a ninguém não mal dizer do próximo não ser vão nem orgulhoso honrar a seu pai e a sua mãe mas não tinha verdadeira caridade sua virtude não chegava até a abnegação isso o que Jesus quis demonstrar fazia uma aplicação do princípio fora da caridade não há salvação a consequência dessas palavras em sua acepção rigorosa seria abolição da riqueza por prejudicial a felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra seria ao demais a condenação do trabalho que a pôde grandear consequência absurda que reconduziria o homem a vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso que é lei de Deus se a riqueza é causa de muitos males se exacerba tanto as más paixões se provoca mesmo tantos crimes não é a ela que devemos inculpar mas ao homem que dela abusa como de todos os dons de Deus pelo abuso ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre se a riqueza somente males houvesse de produzir Deus não a teria posto na terra compete ao homem fazê-la produzir o bem se não é um elemento direto de progresso moral é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual com efeito o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta cabe-lhe desobstruí-lo saneá-lo dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta para alimentar essa população que cresce incessantemente preciso se faz aumentar a produção se a produção de um país insuficiente será necessário buscá-la fora por isso mesmo as relações entre os povos constituem uma necessidade a fim de mais as facilitar cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações para trabalhos que são obra dos séculos teve o homem distrair os materiais até das entranhas da terra procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez mas para os levar a efeito precisa de recursos a necessidade felucriar a riqueza como fez descobrir descobrir a ciência atividade que esses mesmos trabalhos impõem-lhe e amplia e desenvolve a inteligência e essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais sendo a riqueza o meio primordial de execução sem ela não mais grandes trabalhos nem atividade nem estimulante nem pesquisas com razão pois é a riqueza considerada elemento de progresso um exemplo do uso da riqueza observando através da ciência para se produzir mais buscando na própria terra mesmo os recursos mas muitas vezes precisando dos bens materiais para começar a extrair esses nutrientes para as plantas que mais tarde servem de alimentos aos homens a riqueza em si mesma não constitui obstáculo a salvação do homem pois sendo Deus infinitamente justo misericordioso não colocaria em suas mãos algo que o arruinasse se a riqueza somente males houvesse de produzir Deus não a teria posto na terra compete ao homem fazê-la produzir bem mas porque a riqueza como ressaltou Jesus várias vezes dificulta a salvação do homem porque a riqueza muitas vezes estimula o egoísmo favorece a vaidade exacerba os apetites sensuais e o apego aos bens materiais desviando o homem das coisas do espírito a riqueza é o supremo excitante do orgulho do egoísmo e da vida sensual é o laço mais forte que prende o homem a terra e lhe desvia do céu os pensamentos sendo o oposto da riqueza pode-se concluir que a miséria é prova fácil que conduz a salvação não também a miséria é prova difícil porque dá em sejo a inveja e a revolta dificultando a prática da caridade que conduz o homem a Deus mas a riqueza é sem dúvida uma prova mais dura pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce a riqueza constitui uma prova muito arriscada mais perigosa do que a miséria a miséria não garante o céu o miserável revoltado tem o mesmo destino do rico avarento aquele que já experimentou as privações materiais acarretadas pela miséria fará melhor uso da riqueza caso venha possuí-la nem sempre a riqueza pelas facilidades que oferece produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria a riqueza esquece de pronto a sua primeira condição e faz-se insensível egoísta e vão quem passa da miséria a riqueza não raro torna-se ingrato esquecendo e desprezando os que com ele partilharam privações e o ajudaram em momentos de necessidade se como vimos antes a riqueza não é o mal a quem podemos atribuir as funestas consequências que produz ao estado de inferioridade espiritual do homem que dela faz uso pois ele tanto pode empregá-la em favor do próximo elevando-se espiritualmente como no benefício exclusivo de si mesmo retardando o seu progresso se a riqueza é causa de muitos males não é a ela que devemos inculpar mas ao homem que dela abusa como de todos os dons de Deus a riqueza assemelha-se a certos venenos que em mãos inábeis podem provocar a morte mas ser empregados com sabedoria restituem a saúde qual a função da riqueza em nosso planeta oferecer ao homem os recursos necessários ao progresso material e a satisfação das necessidades de seus habitantes o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do que a sua extensão comporta desobstruí-lo saneá-lo dispô-lo para receber um dia toda a população e alimentar essa população que cresce incessantemente na tarefa de promover o progresso da terra não basta ao homem o auxílio da ciência sem dúvida a ciência é de grande importância pois estimulando o estudo e a pesquisa desenvolve-lhe a inteligência fazendo-o descobrir meios fáceis rápidos e seguros de superar obstáculos dificuldades e realizar as tarefas mas é a riqueza que permite sua execução através da ciência o homem descobre meios de promover o progresso do planeta e o bem-estar da sua população por meio da riqueza ele transforma as descobertas em realidade de que modo os esforços do homem em melhorar o planeta podem auxiliar seu progresso espiritual a busca do progresso desenvolve no homem a inteligência que num primeiro momento ele concentra na satisfação das necessidades materiais e mais tarde o ajudará na compreensão das grandes verdades espirituais concluindo riqueza e miséria não são prêmio nem castigo de Deus são situações transitórias que o homem experimenta no processo de evolução espiritual longe de ser o mal a riqueza é fator de progresso material do planeta e de bem-estar da humanidade sem o tesouro da educação pessoal é inútil a nossa penetração nos céus porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior Emmanuel espero que hoje eu tenha contemplado as virtudes da riqueza e da pobreza para não faltar ao costume fiz um acróstico riquezas reúnem-se as melhores opções embanados estaremos ao mandarmos boas vibrações que podem ofertar não só o necessário uma vez que podemos mais e não fazê-lo é erro primário zelar pela fé em dias com bons agouros atrai não só a quem emana preciosos tesouros sendo assim conclama a todos ajam no bem e não parem jamais mais agradecendo então a atenção de todos agora gostaria que todos que ainda não colocaram a água para fluidificar que assim o façam aqueles que pediram orações do grupo do Chico que a equipe espiritual vá atendendo a cada um desses pedidos de acordo com o merecimento de cada um e agora visitando todos os lares recebendo as bênçãos dos nossos benfeitores espirituais fazendo as limpezas necessárias retirando as energias que não estão permitindo a prática do bem levadas para onde não possam prejudicar a ninguém peço também aqueles nos quais foram pedidas as nossas orações ou aqueles dos quais estão os nossos corações sejam levadas também essa prece que agora vamos fazer em conjunto como Cristo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todos os males hoje agora e sempre possam também continuar na prática da boa distribuição da sua riqueza seja ela financeira moral espiritual a palavra amiga também é muito rica muitos estão necessitando desse amparo principalmente nesses dias não se furtem de dar-lhes a atenção quando necessário e quando possível façam o bem sem olhar a quem fiquem todos na paz de Deus um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro com a permissão do nosso pai criador fiquem em paz e aí e aí e aí Obrigado.